Ele não recebe ordens e nem é mandado Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer É juiz que julga todos sem ser subornado Nunca se sentiu cansado, assim só ele é Deus não tem substituto nem tem fiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não é reinada A sala do universo inteiro é o escritório dele Não existe fila pra falar com ele Atende todo mundo, senhora marcada Esse é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se vende, não se rende, é superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é a luna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselhos de seres humanos Toda honra, toda glória Seja dada a ele Pra ele Por ele Com ele Só dele Aqui Ou em qualquer lugar Quem manda em tudo É ele Esse é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se vende, não se rende, é superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é a luna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselhos de seres humanos Toda honra, toda glória Seja dada a ele Pra ele Por ele Com ele Só dele Aqui Ou em qualquer lugar Quem manda em tudo É ele Pra ele Curei Voltei Só dele Aqui Ou em qualquer lugar Quem manda em tudo É ele Esse é meu Deus Seu caminho está difícil de trilhar Tantos espinhos pra pisar Mas vai em frente Tente Não desista não É mais bonito a coragem de lutar Mesmo ferido não parar Mas tentar Se for preciso chorar Cada lágrima pra Deus Logo vai ter que aplaudir o teu sucesso Quem dizia que você não era nada Vai ter que fazer silêncio pra te ouvir Você já foi humilhado Mas por Deus vai ser honrado Eles vão ter que engolir Eles vão ter que engolir Seja forte Seja firme Não desista agora Tente outra vez Tente Tente Tenho um pódio a te esperar Vale a pena cada lágrima que você chora Tente outra vez Tente Tente Falta pouco pra chegar Se for preciso chorar Abra lágrima pra Deus Abra lágrima pra Deus Tem o seu preço Deixe o inferno passar É verão Vale a pena o recomeço Nesse galho Nesse galho de espinhos Tem uma flor Nesse vale Tem um anjo Do senhor Quem está lutando Contra o teu progresso Logo vai ter que aplaudir O teu sucesso Quem dizia que você não era nada Vai ter que fazer silêncio Pra te ouvir Você já foi humilhado Mas por Deus vai ser honrado Eles vão ter que engolir Seja forte Seja firme Não desista agora Tente outra vez Tente Tente Tenho um pódio a te esperar Vale a pena cada lágrima que você chora Tente outra vez Tente Tente Falta pouco pra chegar Tente Vale a pena cada lágrima que você chora Tente 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 Falta pouco pra chegar Falta pouco pra chegar Falta pouco pra chegar Tente 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 Sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Joguei a tristeza fora e a alegria mandei entrar Falei pra dificuldade, contém Deus vou te superar Lembrei do que Paulo disse, meu coração isso não esquece Posso todas as coisas naquele que me fortalece Posso todas as coisas naquele que me fortalece Sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Estou lendo a palavra e orando a Deus pra buscar poder Jesus disse que os sinais seguirão de perto aquele que crer Eu sei que a minha vitória já está perto, não vai falhar Eu tomo posse da bênção e dessa bênção não vou largar Eu tomo posse da bênção e dessa bênção não vou largar Sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Amor, amor, sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Falei pra felicidade, vai lá pra casa e faça morada Na sala, na sala, na sala, quarto e cozinha pode ficar que não paga nada Ganhei através da graça o dom de amar e de ser amado Na cidade ou no campo onde eu pisar sou abençoado Na cidade ou no campo onde eu pisar sou abençoado Sou feliz demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais, demais, com Jesus eu vou Tô de bem com a vida e meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais, 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 demais O coração tá sobrando amor Andando no campo sozinho Cuidando de ovelhas Debaixo de um sol escaldante Mas sem reclamar Seu cabelo era ruivo e queimado Sua pele vermelha Não tinha brinquedo, vivia Sempre a trabalhar Não era guerreiro, mas tinha O dom de vencer Matou um leão e um urso Deus quem deu poder Aquele garoto franzinho Que pouca gente conhecia Era a arma que Deus preparava Pra matar Golias Pegue o azeite, profeta E vai aonde eu vou ordenar Convide Jessé e seus filhos Pra santificar Deus disse, espera, profeta Falta alguém chegar Dessa casa escolhi o menor Pode ungir que eu vou usar Então alguém saiu correndo Então alguém saiu correndo A buscar o garoto Que estava esquecido no campo Sempre a trabalhar Seus irmãos assustados ficaram Olhando pro outro Ninguém assustados Ninguém assustava a mesa Sem o menor chegar Davi foi chegando e ficando De joelhos no chão Na frente dos seus invejosos Recebeu um som Quem foi humilhado Quem foi humilhado Quem foi humilhado subiu Quem era exaltado desceu Pra ser mais um profeta Ou guerreiro Quem escolhe é Deus Pede o azeite, profeta E vai aonde eu vou ordenar Convide Jessé e seus filhos Pra santificar Deus disse, espera, profeta Falta alguém chegar Dessa casa escolhi o menor Pode ungir que eu vou usar Meu irmão se prepare Para Deus te usar Tem gigante, tem urso Pra você nadar Você diz, eu não posso Ele diz, sou contigo Para que ganhar Deus não busca, quem sabe Ele quer ensinar Busca incapacitado Pra capacitar Deus ainda procura Guerreiro na terra Deixe a Deus te usar Deixe a Deus te usar Não havia sombra Nem lugar Eu sabia que havia feras inimigos Mesmo assim Eu não desisti de caminhar O Senhor me disse O Senhor me disse Com razão Disse com cuidado Neste chão Tem escorpiões E mil serpentes São valentes Mesmo assim Eu não desisti Eu não desisti De caminhar Estou aqui Já consegui aqui chegar Só Deus e eu Sabe os leões Que tive que enfrentar Eu não desisti Eu não perdi As forças pra continuar Onde esse deserto vinda Deus confia em mim ainda O céu vou chegar Uma pedra quase me acertou Deus é meu escudo Me guardou Havia veneno no alimento Deus me deu o discernimento Eu morei o mal Jesus cortou Vi muitos soldados pelo chão Alguns feridos sem ter atenção Então vi que o mundo não tem nada Só miséria Só fachada Somente em Deus se encontra a salvação Estou aqui Já consegui aqui chegar Só Deus e eu Sabe os leões Que tive que enfrentar Eu não perdi As forças pra continuar Onde esse deserto vinda Deus confia em mim ainda O céu vou chegar Mesmo com os pés feridos Não pare Deus vai te ajudar Esse coração partido Onde esse deserto vinda Onde esse deserto vinda Deus confia em mim ainda O céu vou chegar Um dia esse deserto vinda Deus confia em mim ainda O céu vou chegar O céu vou chegar Vem ver O que ele está fazendo Entre nós Cego ver Mudo fala surdo Ouve sua voz Os cansados e oprimidos São libertos Os enfermos são curados Eu já vi Se você chegar a ele Pode estar certo Que sem bênçãos Não vai sair Jesus está aqui Você pode acreditar Milagres e maravilhas Ele operando está Seja qual for o seu problema Creia em Jesus Não temas Ele pode te ajudar Eu sou testemunha viva Nesse amor que não tem fim Quando o dia medicina Disse que era o meu fim Ele me ressuscitou E hoje eu aqui estou E pra ele eu canto assim Jesus é a razão Do meu viver Salvou a minha vida Sem eu merecer Quero sempre te louvar O seu nome exaltar Com alegria e prazer Meu Jesus também te ama Só deseja o seu bem Milagres pra sua vida Veia ele tem também Ele quer te dar vitória Vem correndo Esta é a hora Não espere por ninguém Jesus está aqui Você pode acreditar Milagres e maravilhas Ele operando está Seja qual for o seu problema Creia em Jesus Não temas Ele pode te ajudar Eu sou testemunha viva Nesse amor que não tem fim Quando o dia medicina Disse que era o meu fim Ele me ressuscitou E hoje eu aqui estou E pra ele eu canto assim Jesus é a razão Do meu viver Salvou a minha vida Sem eu merecer Quero sempre te louvar O seu nome exaltar Com alegria e prazer Meu Jesus também te ama Só deseja o seu bem Milagres pra sua vida Veia ele tem também Ele quer te dar vitória Vem correndo Esta é a hora Não espere por ninguém Vem, vem Vem, vem Oh, oh, oh Não importa o que você queira alcançar Qual troféu quer conquistar Que atleta você é Use o amor, a força e a fé Vai buscar teu sonho Vai buscar teu sonho Deus contigo é Já são tantas madrugadas sem dormir Já pensou em desistir Tanto esforço que já fez Vale a pena prosseguir Vai buscar teu sonho Vai buscar teu sonho Vou torcer pra aqui Deus não fez super-heróis Nesse mundo de imortais Mas Deus te fez capaz Você é capaz Acredite, amigo, vai Se você quiser vencer Tem que competir Se quiser acontecer Tem que prosseguir Busque a Deus em oração Portas vão se abrir Se levante desse chão Você vai conseguir Quer vencer Quer vencer Quer chegar Vou torcer Pra ver você brilhar Quer vencer Quer chegar Vou torcer Pra ver você brilhar Deus não fez super-heróis Nesse mundo de imortais Mas Deus te fez capaz Você é capaz Acredite, amigo, vai Se você quiser vencer Tem que competir Se quiser acontecer Tem que prosseguir Busque a Deus em oração Portas vão se abrir Se levante desse chão Você vai conseguir Quer vencer Quer vencer Quer chegar Vou torcer Pra ver você brilhar Quer vencer Quer vencer Quer chegar Vou torcer Pra ver você brilhar Deus não fez super-heróis Deus não fez super-heróis Mas Deus te fez capaz Mas Deus te fez capaz Você é capaz Eu me faça Que eu torcer Eu me faça 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 Trago em minha lembrança o tempo de infância que eu fui criar Lembro da velha palhoça no meio da roça e da vida de gado Jamais eu posso esquecer do entardecer naquele sertão O meu pai me convidava pra uma pescada lá no Ribeirão Depois de algumas horas tinha que ir embora e o papai dizia Filho, sei que é uma pena, mas valeu a pena a nossa pescaria Temos que voltar pra casa, a noite está gelada, vamos descansar Sua mãe tá esperando, ela deve estar pensando Eles estão pra chegar Enquanto a noite passava, mamãe levantava antes do sol nascer Preparava o café, dizia seu Zé, vem logo beber O meu pai nos convidava pra ler a palavra e cantar louvor Agradecendo a Deus Junto aos filhinhos seus Pela noite que passou Logo todos já saíam, seus pulos seguiam para trabalhar Francisca sozinha ficava cuidando da casa, do almoço e jantar Mas foi passando o tempo e com o sentimento viemos pra cidade Mesmo com todo o esforço, passamos um pouco por dificuldades Mas foram grandes vitórias e a nossa história o Senhor mudou Depois dos filhos criados, menos preocupado, o velho ficou Ao lado da companheira Ao lado da companheira, uma grande guerreira vivendo em paz Só os dois ali sozinhos, iguais a dois passarinhos No interior de iguais Mas a vida nessa terra um dia se encerra, isso é verdade Deus levou nosso paizão pra sua mansão na eternidade O bom combate combateu, a luta venceu e foi descansar Sei que está chegando a hora Que também vamos embora Pra com ele encontrar Encontrar Relícia Mulher Rosado Se alguém vier me perguntar por onde eu for Quem é Jesus pra mim? Emocionado vou dizer assim É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É minha árvore de sombra onde eu descanso para prosseguir Um berço de adulto que me faz dormir É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo Primeiramente é meu Senhor Minha razão, meu salvador Meu sorriso, meu paraíso Chama que aquece a alma Melodia que traz calma Jesus pra mim é tudo Jesus pra mim é tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo É minha árvore de sombra onde eu descanso para prosseguir É minha árvore de sombra onde eu descanso para prosseguir Um berço de sombra onde eu descanso para prosseguir Um berço de adulto que me faz dormir É simplesmente tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é tudo Jesus pra mim é tudo Jesus pra mim é tudo É simplesmente tudo É simplesmente tudo Jesus pra mim é 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 tudo Na beira de um tanque havia Um homem que padecia por um milagre a esperar Um anjo as águas tocava Mas ninguém o ajudava até aquelas águas chegarem E Jesus foi até o tanque pra com ele conversar Jesus Cristo foi chegando E o homem foi falando Com tristeza no olhar Toda vez que o anjo vem Não tenho ajuda de ninguém Outro desce em meu lugar Jesus disse a ele não Se levante desse chão Pegue a cama e vai embora Ele saiu caminhando De alegria transbordando E a Jesus dizendo glória Na entrada de Jericó Assentado sobre o pó Havia um cego a pedir Mas um dia ele escutou que Jesus o Salvador Estava passando ali Ele então gritou assim Jesus filho de Davi Dei misericórdia de mim Jesus Cristo Jesus Cristo ouviu o grito Daquele coração aflito E parou pra atender O que queres que eu te faça Alcançaste minha graça Ele disse eu quero ver O milagre então surgiu Os seus olhos Cristo abriu Ele enxergou na hora Bartimeu saiu cantando Com a multidão andando E a Jesus dizendo glória Você que chegou aqui Sem vontade de sorrir Pois a dor Lhe corta o peito Já tentou de todo jeito Mas não há como sair Pare um pouco pra me ouvir Não conheço teu problema Mas eu sei que vale a pena Confiar no rei Jesus Da doença é a cura Põe um fim na amargura Do escuro é a luz Seu milagre está chegando Continue esperando Deus entrou na tua história Glória Você vai sair cantando Por aí testemunhando E a Jesus dizendo glória Você vai sair cantando Por aí testemunhando E a Jesus dizendo glória Põe um fim na amargura E a Jesus dizendo glória Ninguém pode explicar de onde vem o vento Ninguém sabe o caminho da águia no céu Quem é que pode ler a mente e o pensamento? Quem é que para a terra em pleno movimento? Quem ensina as abelhas a fabricarem mel? Quem foi que pôs o sal no mar misterioso? Não vejo arco-íris nunca desbotar Quem é que planta e colhe terreno rochoso? Que faz do amarelo ouro precioso? Mistérios do meu Deus ninguém pode explicar As aves não plantam, não colhem, não fiam, não juntam Seleiros Contudo Deus cuida das aves com seu poder Um dia Jesus explicou para seus discípulos Que nada disso para Deus vale mais que você Você vale mais que as belezas do mundo É Deus que te enxerga com amor mais profundo A águia que voa o mar com seus peixes Não se comparam a você Deus não te troca por nada daqui Não existe cópia sua por aí Você é o único Deus que dá forças para prosseguir Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu O seu nome no céu estrebeu Deus não te esqueceu As aves não plantam, não colhem, não fiam, não juntam os celeiros Contudo Deus cuida das aves com o seu poder Um dia Jesus explicou para seus discípulos Que nada disso para Deus vale mais que você Você vale mais que as belezas do mundo É Deus quem te enxerga com amor mais profundo A águia que voa o mar com seus peixes não se comparam a você Deus não te troca por nada daqui, não existe cópia sua por aí Você é o único Deus de dar forças para prosseguir Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Desce Mas que mundo será esse Que a justiça pouco pune Um veneno forte desse Só Deus quem nos faz imune Bandido arrasta inocente Pelas ruas da cidade A mãe assistindo sente O punhal da crueldade Infelizmente a justiça Tem sua fragilidade Em pouco tempo veremos O assassino em liberdade Oh meu Deus, esse mundo é um jardim sem ter flores E o que resta é os espinhos que nos causam flores O indivíduo enciumado Sequestra a namorada No apartamento trancado Não negocia por nada Até que o pior da história Acontece de repente A moça morre na hora Polícia prende o demente Mas nem um advogado Que nem um remorso sente E defende a liberdade Para esse inconsequente Oh meu Deus, esse mundo é um jardim sem ter flores E o que resta é os espinhos que nos causam flores A criança inocente Da janela foi jogada Já não sabemos quem mente E as provas não provam nada O outro fato mesquinha Um outro fato mesquinho Em Brasília aconteceu Os filhos de papaizinho Sem ter o temor de Deus E incendiaram índio Brincando e fazendo graça E infelizmente Infelizmente alguns deles Já estão soltos pela praça Oh meu Deus, esse mundo é um jardim sem ter flores E o que resta é os espinhos que nos causam flores A verdade é escondida E a mentira divulgada A honra está ferida E a paz está abalada Crianças são abusadas E os valírios espancados As lojas são saqueadas E os clientes humilhados Nós estamos esperando Nós estamos esperando Pelos nossos magistrados Tem que ter punho de ferro Para mudar esse quadro Oh meu Deus, esse mundo é um jardim sem ter flores E o que resta é os espinhos que nos causam flores Oh meu Deus, esse mundo é um jardim sem ter flores E o que resta é os espinhos que nos causam flores E o que resta é os espinhos que nos causam flores E o que resta é os espinhos que nos causam flores E o que resta é os espinhos que nos causam flores E o que resta é os espinhos que nos causam flores Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri